Estarei sempre aqui com você Corrindo e cantando o som Foi vindo pra você Todo o amor quando nasce recebe o bom Força e foco pra desenvolver Queria sempre se provar Fazer seu melhor pra vencer Vamos nessa temos que encarar Eu estarei sempre aqui com você Estarei sempre aqui com você Quero sempre se provar Fazer seu melhor pra vencer Vamos nessa temos que encarar Eu estarei sempre aqui com você 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 Tchau, tchau.